Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chroma Trigger. No episódio passado eu consegui o pó de ouro na parte do sul do vilarejo e joguei na árvore que estava por aqui, então eu tenho que esperar um tempo para a árvore conseguir crescer e virar uma árvore de ouro para conseguir ter o lendário martelo de ouro, de acordo com as profecias dos repetidos. Mas vamos lá, que aqui vindo nessa mesma área na Idade Média, você vem com uma versão do futuro deles, né? Ai, meu pescoço. Qual o problema? Alguma coisa te assustou? Macacos falantes, macacos cabos e falantes, fujam para as montanhas. Esperem. Vocês são mesmo macacos falantes? Não somos macacos, somos humanos. Humanos, sacou? Entendo. Então a lenda é verdadeira. O que quer dizer, ancião? É uma lenda antiga. Há muito tempo um bando de monstros violentos rapinaram nossa vida, ameaçando destruir toda nossa população. Assim que a esperança foi perdida, os mais incomuns heróis apareceram. Macacos falantes? Sim, evidente. Sim, evidente. E na hora, eles expulsaram os monstros e salvaram a vila. Então, esses macacos são os heróis da lenda? Eu creio que eles possam ser. E perdoe por ser tão breve, mas posso contratar vocês? Contratar? Eu não ponho um contrato o qual recompensará vocês. Para isso, basta nos ajudar em missões e tarefas que nós não podemos realizar. Se vocês têm a força que aparentam ter, então eu creio que acharão rentável esse contrato. O que acham? Aceito. Então, estamos de acordo. E se não for muito cedo, eu tenho uma tarefa para vocês. Os monstros da floresta ali atrás estão crescendo muito rápido ultimamente. Vocês poderiam exterminá-los, bravos heróis? O senhor dos demônios, um herói que der ridículo. Ah, então é isso, tipo, o pessoal, ah, meu Deus, o maestro da Yasso, aí fala, não, tipo, deve ser os mesmos de muitos temas atrás. Eu notei que a árvore dourada da floresta milênia se foi quando dei uma passada recentemente por lá. Cortada pelo Logan, sem dúvida. Eles sempre cortam árvores para fabricar seus próprios martelos. Se você encontrar um pouco de lumicídio, poderia trazer para mim? Posso fabricar uma ótima armadura. Eu tenho experiência com ferreiro faz tempo. Ok. E esse aqui, o que você quer? Estava pensando em dar uma voltinha nas montanhas. Você deveria ir também. Não voa nada. Cadê eu vou assim, em algum momento eu vou assim. Esse meu vizinho adora construir coisas assim. Como ele adora me contar isso? Será que não tem mais ninguém além de mim para ele chamar? O maior sonho da minha vida é construir uma ponte nessas montanhas. E eu conseguirei. Apenas espelho. Boto-fear. E você? Ah, eu estou bem descansado. Valeu. Ah, agora vão aqui, né? Que pediram para destruir vários monstros. Pô, os caras são os mesmos. Eu achei que teria, ia ter alguns monstros diferentes aqui, né? Mas... Pelo visto, não. Peraí, peraí. Ah, não. Aqui eu só tenho uma... Península. Eu vou lutar logo com esses carinhas. Ah, é verdade, né? Eu tenho que exterminar todos os monstros. Eu acho que o certo é o que eu vejo eu realizar esse genocídio assaltado. Ah, tem alguma coisa que está assim, mas não tem. Ah, eu tenho que matar. E é muito estranho também, né? Porque há não muito tempo atrás, eu... Bem, eu fiz uma amizade, né? Com alguns... Não há muito tempo, não. Há muito tempo atrás, eu fiz uma amizade com os goblins, demônios, sei lá. Tipo, você vê que a galera de Medina, tem um pessoal que é super de boa, sabe? E, tipo, é meio bad eu estar meio que matando os outros sem nem perguntar nada, né? Só sair atacando e pronto. Não sei, ele é meio desconfortável. Não sei se ele é algo. Podia ser uma gente fina, sabe? Cabeça de pica legal. Ok. Tem a passagem pela esse canto. Peraí, tem um espaço aqui por esse lado. Opa! O que está havendo? Ah tá, mais uma batalha normal, ok. E... Vários... Vários... Ogans. É, esse golpe... Ué, facilmente amassa eles, né? É um golpe muito bom. Acho que são a caminha ali por cima. Opa, o que está havendo? Estranho, o que aconteceu com a árvore dourada? Não deveria estar aqui? Olha, o martelo dourado. Ei, pra onde você vai? Porra, porra, por que você está seguindo ele? Ele fugiu, mas não pode ter ido muito longe. Cara, isso foi muito doido, né? Porque eu estava aqui, eles fugiram para baixo e apareceram aqui, tipo, como se eles tivessem corrido muita coisa. Ok, Mega Elixir, obrigado por não precisar lá na... Cane de dragão? Uau! O que cane de dragão faz mesmo? Ele só é muito bom, aumenta a força, né? Legal! Armadura nova que dá... Ah, vou botar isso aqui nele, pô. Vai ficar fortão. É, vou descer aqui para ver se eu acho... Em algum momento eu devo achar ele. Aí está você! Opa, a música é de voz. Significa que ele é forte. Vamos usar o sapo quente pela primeira vez. É, o buraco negro com certeza não vai funcionar nele, mas isso aqui funciona. Eita! Forte! Toda vez que... Espera aí, vamos usar o ataque aéreo nele. Massa negro. Ué, que teto foi esse? Cara, eu não entendi por que bater no teto, eu estou literalmente no céu aberto, sabe? Que bizarro! Fira 2 nela, mais uma explosão e mais uma... É, que eu mal vejo a hora também de... É... Consegui... Pegar a última habilidade com o Jean... Ae, derrotado, 2000 XP, 10 mil de dinheiro, ai não deu nada de TP, que sacanagem, tu foste derrotado, pegaremos o martelo agora, obtei o martelo dourado, ok, então todos os monstros aqui foram derrotados, conseguiu um martelo, para isso tem que falar com, na real, antes de levar o martelo lá para a galera, eu vou ver se tem uma coisa mais interessante que eu possa fazer por essa galera, ele vai tirar a soneca aqui, e carregar as coisas sem gastar nada, é o mínimo que eles podem fazer, né, fazendo várias coisas por ele, para aqueles minãos itens, opa, esses monstros não vão mais causar transtornos, esses mataram todos eles, heróis, de fato, por favor, aceitem isso como recompensa, mega elixir, tá bom, muito obrigado, tenho certeza que teremos outras tarefas nos próximos dias, espero que possamos contar com a ajuda de vocês, ok, ok, pode sim, talvez, tá, você quer construir a ponte, ih, você não tinha falado, né, eu quero construir algo que as futuras gerações possam usar, como uma escada, incrível, não são, escadas, eu sempre pergunto quem construiu elas, ah, então, eu vou aproveitar, então, esse episódio, para poder, né, ter um tempo invenso, deitar outra missão, dar uma explorada por aqui, que eu acredito que tem alguns itens, que possam ser interessantes para mim, opa, muitos ratinhos, ratos, peida veneno, é isso, O que é acontecendo com o som do ataque do magos? 50 mil Eu achei que teria alguma coisa Que eu poderia pegar ali Aqui tem mais uma passagem Para outro lugar de encanto Lápis azul Opa, os Repetit do Mal Não sei se é do Mal Eu só ponho vermelho e com olho vermelho Opa, achei que eles iam morrer também Aí, finalmente Ah, matou? Ok, tudo bem Tem um caminhozinho para ali Ah, tinha muito mais gente do que eu achei que tu via Xinga, lagatanga Caraca, tirou muito dano Cara, os golpes Eu acho que eu sou besta na verdade Porque o meu ouvido está doendo um pouco Aí eu fiquei com o fone só no lado esquerdo Então talvez o som do ataque fique só no lado direito Aí Por isso que para mim está aparecendo aqui Oh caramba Acorda aí doido É, então Essa área aqui Tudo que tem para fazer É dar um reboot Ah caramba Nos bicho Então é isso Tipo Por outro canto tem as cavernas Que tipo Também não vou conseguir progredir muita coisa Bora ratinho Então O que me resta fazer É voltar pro passado Pra poder É Entregar um martelo de ouro Lá pro rapazinho Eu achei que teria algum item Que eu conseguiria coletar por aqui Será que algum vídeo vão falar mais alguma coisa? Tá Ok Então é isso Minha jornada por aqui está finalizada Agora Vamos voltar pra Pra história Deixa eu chamar Foi você que pediu Não Não Foi você Também não foi ele Ah minha nossa É ele O martelo dourado da lenda Você daria ele pra mim? Ok 100 mil É uma boa grana Mas É Tem certas coisas que eu acho que eu preferiria Pela estreita passagem ao oeste É uma caverna escura Como o Bray Além dela Ora Quem poderá saber Saber O lugar é tão escuro Que você não vê nada Tá Show de bola Entendi Agora então Não Agora então nada Agora então Eu vou deixar essa aventura Pra Pro próximo episódio No próximo episódio Vou explorar O canto direito Onde eu fui mais cedo Que tinha um Um nu preto E Tipo Um cabelo louro E ele tava Me bloqueando A passagem Aí eu Vou Por aqui agora Por esse caminho Ver O que eu Posso botar Então até o próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau